E voltamos com mais Total War Troy. Galera, é o seguinte, nós temos agora que tomar essa província aqui do nosso inimigo e de seus gigantes, né? E aí a capital Farsala fica livre pra nós. Mas vamos vir aqui com a nossa sacerdotisa fazer um ritual da ruína, né? Beleza. Eu não sei se a gente conseguiu mais graça com alguma coisa ou se a gente prejudicou... Acho que prejudicou a ordem pública do local, né? Vamos pegar bônus com Ares. É o seguinte, só nos sobrou atacar, né? Eles têm uma guarnição bem... Ok. Eu vou fazer um cerco, eles vão passar fome. Essa cidade não aguenta cercos muito longos, né? Se eu lutar, eu com certeza posso ganhar. Mas eu vou fazer um cerco pra gente lutar no campo de batalha. Vamos lá. E o nosso grande general Menelaus é o seguinte, eu tava atacando as Amazonas por aqui, não tava? Só que tem um porém. Eu tava atacando elas por aqui, quando eu posso vir tomar a capital e eu não tava ligado, né? A capital Antea. Então vamos lá, é nossa. Eu pensei que eu precisasse tomar tudo ali em cima, mas a capital tá de bom tamanho. Beleza. Um arqueiro vai perder vida, mas tá tudo bem. Nossa, cidade. Eu... Não vou espoliar, não vale a pena. Vou ficar ocupando apenas. Meu grau de administração subiu. Interessante. Aqui vai ser só comida, galera, que eu vou produzir. Talvez eu até faça tropas, né? Hum... Olha... Vamos deixar só comida mesmo. Menelaus of Sparta. Eu acho que eu vou levar dois turnos pra atacar essa cidade aqui, de maneira eficiente, não vou? Então talvez eu tenha que pensar se eu vou levar essas unidades aqui. Será que eu não tenho unidades mais poderosas no chamado As Armas pra levar? Acho que eu até posso ter, mas elas não são da minha facção, né? Bom... Vou manter esse lugar aqui capturado. Não vou fazer nenhuma espécie de prédio pra recrutar a unidade, não precisa. Hum... Não tem ninguém pra atacar, o cara que fez o cerco. Beleza. Vamos só passar o turno, então. Como nós tínhamos visto no episódio passado, né? O Paris tomou a cidade... Ele vai tomar a cidade de Mykonos, não tem nem como defender. Vamos só passar o turno, então. Não tem como lutar isso aqui, não, mano. Incontestável. Meu aliado foi atacado. Aí é foda, né? Mycenas foi atacado. Vamos ter que entrar do lado de Mycenas. O foda é lutar com todo mundo, né? Ahn... Quem é esse cara aqui? Hum... Olha, ele quer me dar bastante coisa. Tá bom. Vamos lá. Aê! Nossos inimigos nos atacaram no campo de batalha. Olha... Derrota acirrada. Eu consigo vencer isso aqui. Vamos lá. Como é que é o campo de batalha? Deixa eu ver. É... Dá pra gente usar... Essa região aqui como vantagem. Dá pra gente ganhar isso aqui. Bom, vambora. Eu pensei em utilizar... O matagal ali como reforço, né? Mas acho que não é melhor fazer isso, não. Vamos pra cima. E vamos utilizar o matagal como cobertura pra flanquear o inimigo aqui, que é melhor. Então eu vou flanquear eles com as arpias e os lacônicos aqui. E vamos quebrar a formação deles começando por esse lado aqui. Quebra por esse lado aqui e depois bate aqui pra esse lado aqui. Os gigantes com lança vão dar trabalho, os arqueiros também, mas a gente mata esses caras. Tem problema não. Vamos pra cima deles, sem problema. Vamos charjar. Tem que ser antes do reforço chegar, né? Se a gente chegar antes do reforço... A gente faz uma bela da batalha. A pedrada tá comendo já na cara. Vamos lá. Bota as arpias aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ativa aqui a habilidade de medo. Bota medo no gigante, pro gigante não fazer nada. Rapaz, tá funcionando aqui. Tá funcionando aqui. Recua pra casa, arpias. Fizemos os gigantes recuarem aqui. Já abrimos um buraco aqui na formação deles. Vamos continuar dando pedrada nos inimigos agora. Vamos lá. Beleza, o nosso general precisa matar o general deles. Vamos lá. Vamos lá. Morre maluco esse cara tá enchendo o saco cara vai embora esse cara não morre cara como é que pode beleza botamos todo mundo para recuar eu preciso matar pelo menos esse general aqui que é o escudo de enfiar ao filho da porra que nome estranho o cara tem velho morreu boa acabou agora falta fazer recuar todo mundo mata esses gigantes aqui o gigante não morre cara é muita vida cara lá em cima tá cheio de arqueiro encher na porra do saco e daqui a pouco acaba a munição deles oi 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 e oi 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 mermão ok Essa é uma briga da boa, hein? Esse general aqui não vai morrer, mas eu vou mandar o meu general ir atrás dele até o inferno. Só pra ele não voltar mais. Se ele voltar, vai dar trabalho. Meu, como é chato subir atrás dos caras, hein? Do nada voltou os caras aqui. Acho que aqui tá sob controle, aqui. Ó o gigante, mano. Meu irmão. Como que esses carinhas estão dando conta dos gigantes? Eu não sei. Como eles ainda não fugiram, eu não tenho a mínima ideia. Nossa, tem arqueiro aqui. Caraca, mano. Tem gigante arqueiro aqui. Eu não tinha ideia, mano. Eu achei que só tivesse... Cara, eles deram a volta até aqui? Vamos ajudar aqui. Aê, acabou a batalha. Olha, não foi uma batalha ruim, né? Mas os gigantes demoram a morrer, cara. Gigante é uma coisa que demora a morrer. E... E eles são muito fortes. Ok. Vamos repor o que a gente perdeu, né? Ou a gente pega bronze. Vamos pegar bronze. 150 de bronze é bastante. Esse cara aqui tá do meu lado, né? Não sei se vale a pena arrumar briga com ele, não, mano. Defensivo, confiável, diplomata. Olha. Ele vai me dar madeira se eu der pedra pra ele. Ele quer que eu dê bronze pra ele. Olha. Eu aceito, vai. Um outro cara quer fazer acordo também? Quer bronze por madeira? Não. Desculpa, cara. Eu provavelmente vou ter que matar você, então não. Ô, louco. Micenas confederou com o maluco. Ok. Polvoado pilhado. Atividade de agente hostil. Uai, o agente das Amazonas não é um homem, é uma mulher. Estranho, né? Vamos colocar... Vamos colocar o... O maluco aqui pra atacar. Eu consegui tomar a região aqui. Eu vou... Eu vou tomar essa cidade aqui. Deles. Eu vou atrás dos caras. Eu vou me vingar. Eu vou destruir a região de... De Akes aqui. E me vingar do ataque covarde que esses caras fizeram contra mim. Não vou deixar vivo, não. Essa insolência não pode continuar. E eles pilharam a cidade aqui, né? Eu não vou nem consertar. Eles ainda estão aqui, então é muito provável que eles destruam a cidade assim que eles voltarem pra pilhar ela. Aqui eu precisaria de ordem pública nessa cidade aqui. Na real, a ordem pública tá até ok. Sendo sincero. Aqui em Lindos eu vou precisar de bronze. Mais bronze. Mais 5%. Mais 41. Casa de fundição. Rapaz. Vamos lá. Pronto. O bronze é um recurso muito importante, né? Não tem como não ter... Não dar upgrade nas coisas que dão bronze. Eu já gastei tudo que eu tinha que gastar. Vamos tomar essa cidade aqui. De Kalinda. A gente vai ter pedra pra caramba. GG, mano. Nossa cidade. Aí a gente acaba com o reino do Sarpedão, né? Que decidiu nos atacar pelo lado. E começa a subir pra Troia por aqui por baixo. Eu não vou espoliar, eu vou só ocupar. Ah, eu vou espoli... Hum, e agora, mano? Eu não vou espoliar. Eu vou espoliar porque eu preciso de madeira. Vamos lá. Eu podia pilhar, mas é melhor espoliar. Vamos pegar a satisfação aqui. Pronto. Vamos... Não dá pra recuperar a Kalinda. A quantidade de pedra que ela gera é bem alta. Talvez eu troque esse prédio aqui por outro. Não sei. Bom, tem três regiões aqui, ó. Mobolia, Kalinda e Telmes. Os três são inimigos da gente, né? É do mesmo inimigo. Então vai ser um ótimo lugar pra começar a nossa conquista, né? Eu talvez precise de unidades de lança mais fortes. Vou pensar. Ah, vamos lá. Menelaus já conseguiu encher vida. Comida. Crescimento da província. Mais bônus de recurso. Vamos botar 300 de alimento, que vai ajudar. Agamemnon's king. Ai, ai, ai. Hipólita, você vai se arrepender, Hipólita. Vamos lá. Vamos fazer um cerco de dois turnos aqui, né? Show no fear. Demoleão tá aqui. Demoleão tava vindo pra cima, não tava? Mas eu acho que eu posso vir pra cá atrás do sarpedão com ele. Talvez. Subir pra Troia não é uma boa ideia. Cadê os inimigos de meu irmão, de Menelaus? Nossa, ele tem tanto inimigo aqui pra cima que eu não sei se eu vou pra lá. Ah, Demoleão, eu acho que eu vou mandar ele pra cá. Pra cá pra acabar com esse exército aqui do sarpedão, que é aquele velho escroto que me atacou, né? É melhor do que ficar aqui nessa região aqui, sofrendo. Aqui tem dois exércitos, um com nove e um com um. Ele tá se reagrupando, o sarpedão. Ele vai tentar um ataque desesperado, provavelmente. Eu só não crio um novo exército aqui porque não vale a pena. Talvez valha a pena fazer uma... Uma... Uma espécie de... Casa de guarda aqui. Deixa eu ver. Vamos fazer. Pronto, assim eu vou ter uma guarnição melhor em Camiros, né? Deixa eu ver... O meu nobre Anquilo, que acabei de ganhar a batalha. Mano, que filho da puta, cara. Eu vou deixar esses caras passar fome mais uma vez. Eu não vou invadir esse lugar de jeito nenhum. Eu não quero perder meu exército todo. Vai passar fome de novo. Vamos botar a mulher aqui. Pronto. Bota ela pra dentro do exército, que aí ela faz o sacrifício. Caso eu precise... É... Lutar contra os caras. E eu ganho um bônus de moral. Demo leão, meu nobre. Você tá na instância normal, mas eu preciso que você marche. Marchire, meu mano. Senão você vai morrer aqui. Puts, o alto mar pode acabar comigo, né? Deixa eu ver. Poseidon, meu caro. Uma prece. Ajude nós do mar aqui. Pronto. Próximo turno eu vou estar imune aos atritos do oceano. Melhoria de povoado. Aqui em Aptera. Culto de Era. Olha. Eu não vou querer recrutar esses... 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 Esses caras aqui, né? Eu vou dar upgrade no povoado. Pronto. Estrutura danificada. Construção disponível aqui. Caguei, mano. Vamos passar o turno mais uma vez. Eu precisaria de bronze, né? Será que eu consigo fazer um acordo com o Micenas? Quem é que pode me dar mais bronze? Ah... Tem pouco... Tem pouca comida e tem muito bronze. Ah... Ninguém? Nossa. Tipo... Caramba, não tem? Tipo, gente que tem? Beleza. Vamos ver a cor do rápido. Com o Fetia. Ah, eles têm... Eles têm muito bronze. E têm pouca pedra e pouco dinheiro. Vamos tentar aqui com o Aquiles. Aquiles, meu nobre. Trinta de dinheiro pra você. Por cinquenta de bronze? Cem de bronze? Nossa, Aquiles é meu passa. Cento e quarenta. Cento e cinquenta. Cento e sessenta. Duzentão de bronze? Nossa, Aquiles. Obrigado. Por quantos turnos? Por dez turnos? Rapaz, dez turnos. Vamos lá, Aquiles. Puts, mas eu vou ter que dar grana pra ele. Quanto que eu gero de dinheiro por turno? Ah, eu gero bastante. Vamos lá. Eu vou ficar com pouca grana, mas tudo bem. O bronze é um recurso muito útil. Muito valioso. É, eu vou gerar só vinte e cinco por turno. Não tem problema. Eu vou conseguir mais dinheiro conquistando territórios. É isso. Vamos passar o turno agora e rezar pro inimigo dar um ataque desesperado pra gente acabar com os gigantes dele. Olha só. Pedra comida por ouro. Eu aceito, meu caro Ajax. Vamos at... Pera aí. Ah, olha só que interessante. O Ajax atacou o Paris aqui. Eu vou participar com o meu... Minha guarnição só pra gente ajudar aqui a destruir o Paris. Aí sim, hein, mano. Cara, o Ajax é muito foda, mano. Vamos pegar comida e tesouro. Aí é complicado, né? Outro inimigo me atacando. Hum. Eu vou chamar meus aliados. Você tá fudido, maluco. Vai me atacar? Beleza. Vai brigar com meus amigos no processo. Ah, nosso inimigo nos atacou de novo. Vamos lá. Sacrifício. Ah, mais defesa e mais moral. Conseguimos bons augurios. Tais efeitos estarão presentes na batalha. Obrigado, sacerdotisa. Bom, olha isso, cara. Ele resolveu, então, nos atacar no campo de batalha. Bem enfraquecido, né? Vamos lá. Simbora. Arrumei todo mundo. Vamos lá. Não tem o que fazer aqui, mano. O negócio é charge. Aquele charge bolado nas costas. De novo. E a gente vai ter que acabar com os caras de novo. Antes da guarnição chegar, é claro. A guarnição que não vai dar muito trabalho dessa vez. Porque ela já tá exaurida, né? Quem tá com isso? Considera isso feito. Vamos lá. Os gigantes têm até um range bom, né? Os arqueiros. Mas não vai dar um trabalho muito grande, não. Eu tô com medo de... Será que eu deveria ir pra cima? Ou eu deveria esperar, hein? Vamos pra cima. Eles estão em menor número. É melhor a gente cercar eles, né? Não tem por que não ir pra cima. A pedrada vai cantar. Vamos atacar os gigantes arqueiros, vai. Enquanto a pedrada tá voando nos caras, a gente ataca eles. Diminui o dano do gigantão. Olha isso, mano. Gigantão não morre? Eles fogem, mas eles não morrem. Isso me incomoda profundamente. Vai todo mundo pra cima logo. E vamos acabar com os caras aqui logo. Atira nos machadeiros. E atira ali no meio, no bololô de inimigo. Ah, as arpias estavam invisíveis esse tempo todo? Eu não me lembrava que as arpias estavam invisíveis esse tempo todo. Vamos atirar aqui nos gigantes arqueiros aqui. Beleza, uns serranos recuaram aqui. Eu definitivamente vou precisar de um exército novo. Assim que eu terminar isso aqui. Eu vou precisar de um exército bem novo. Pedrada aqui. E os caras estão fugindo. Eles estão tomando pedrada nas costas. Eles vão tudo morrer, os gigantes. Tá funcionando. Nossa, tá voando muita pedrada, cara. Nossa, os caras não fogem, velho. Hum, vou dar medo no gigante. Vou botar medo neles para a gente poder... Enfrentar esses filha da puta. Beleza, eles fugiram. Vamos atirar aqui. Eu acho que esse general é muito forte, esse tal junkiezer. Então eu vou atacar os inimigos. Ah, o general tá fugindo. Esse cara aqui não vai fugir. Ele vai voltar, eventualmente. Beleza, a gente fez os caras irem embora aqui. Não acredito, cara, que a gente tá conseguindo essa porra. Próximo turno os inimigos vão ter que... Vão ter que se ver com o nosso full stack... Invadindo a cidade deles. Porque não sobrou muita gente pra defender. Nem do nosso lado, nem do deles. Beleza, vitória. Vitória ou não? Rapaz, vitória ou não? Lá em cima, olha só. Lá em cima tá uma porradaria estancando ali. Vai lá, general, dá porrada nesse arqueiro. Covarde. Putz, ele ativou a habilidade de... Morreu. Ele ativou a habilidade e morreu. Ele ativou a Aristeia e morreu, cara. Não adiantou nada. Não adiantou porra nenhuma. Ele tem ativado a passiva, a Aristeia, morreu. Caraca, mano. Eu nunca vi uma parada assim. Na hora que ele ativa a Aristeia, ele morre. E os gigantes tão voltando, eles não morrem. Eu odeio gigante, velho, na moral. Dá medo aqui. Ativa a Aristeia pra matar ele. Vai morrer, doido. Meus soldados vão te cercar aqui e você tá fudido. Olha isso, cara. É uma merda, cara. Na moral. Os gigantes tão só correndo. E eu não tenho como fazer eles recuarem não, doido. Vamos chargear os lanceiros com o escudo ali. Já já esse doido aqui vai morrer. Pronto. Fiz ele correr. Eu vou terminar de matar esse filho da puta. Aí, acabou a batalha. Cara, gigante arqueiro. É isso. Esse cara tem que morrer. Ok. Ahn... Vamos lá. Recebê-los. Só sobrou os gigantes de novo, cara. Tá foda. Nice. Puta merda. Declararam guerra contra a gente, mano. É, mano. Deixar esses inimigos vivos aqui é um problema. Bom, nossos aliados vão acabar com eles. Argos, Micenas... Vamos reconhecer esses desgraçados. Outro que declarou guerra? Dois? Meu! O cara já declara e já tem um full stack aqui. Ok. Justo. Ae! Os caras aqui atacaram a gente em alto mar. Acho que eu não vou nem lutar isso aqui, mano. Eu vou só auto resolver porque eles são tão fraquinhos. Não... 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 Ok. Os caras, eles... São muito nojentos, mano. Os caras esperam a gente... Tá bem para atacar. Vamos lá. Um povo estranho, oriundo de uma terra distante, abriu um entreposto comercial perto de um de seus povoados Com pontos cativantes e produtos exóticos Os estrangeiros brindam a população local Como proceder? Olha Dinheiro Restringir comércio? Vou restringir Preciso de grana Nossa, é muita sabotagem, cara Isso é tudo a gente, galera Isso é tudo a gente, velho É muita sabotagem Tá, vamos lá Aqui já dá pra tomar a cidade? Deixa eu ver Eu não quero ficar brigando eternamente aqui Porque eu preciso defender minhas Preciso descer pra defender meu território, né? Vamos lá Tá, eu vou perder umas unidades, mas eu vou tomar pra mim GG, mano Não vou pilhar, vou só ocupar Ai, cara Ai, cara Que ridículo, mano O tempo que a gente levou pra conquistar esses caras Porque os caras tem um exército de gigante Como é que fica, hein? Ahn Os lanceiros Eu vou fazer o seguinte, cara Eu preciso de machadeiro, né? Vamos recrutar uns três aqui pra gente descer rasgando os caras lá embaixo O P de nível de novo, mano Isso é bom, hein? Isso é bom demais Ahn Dano pra unidades com... Defesa Tem uns bônus melhores aqui, né? Tipo... Replenish Menos desgaste Renda por saque Eu acho que eu vou pegar Discípulo de Ares Que aí todo mundo dá um dano fodido No charge Bom, aqui tem comida As coisas estão boas aqui Tem as unidades pra recrutar Que também são boas Eu vou deixar o pessoal se curando aqui Ahn Menelau Elas não tão atacando as amazonas Eu vou esperar mais um turno Uai, já foi Ih, eu já tenho duas torres de cerco aqui, né? Pera aí Acho que é melhor esperar mais um turno Pra elas passarem fome, né? Vamos esperar mais um turno Que aí elas vão passar fome E elas vão perder vida O Demoleão tá chegando aqui Nos inimigos que são Mais importantes, eu diria Esses caras aqui são mais importantes do que Os demais inimigos lá no outro lado Ele vai recrutar um exército grande A guarnição dele é maneira Mas a gente consegue atacar esses caras aqui Nosso exército é mais forte Alckman Cadê você, meu caro? Hum Já dá pra fazer um cerco aqui na cidade? Deixa eu ver Nossa, capa Olha isso A distância de uma cidade pra outra Isso faz algum sentido, galera? Aqui em cima Aqui desse lado Não faz sentido, né? Tipo, a distância De uma cidade pra outra é muito longa Vamos ficar mais um turno aqui Com esse personagem Pra recuperar a vida dele, né? Acho que é uma ideia mais inteligente Pra gente não perder muita gente no ataque Esse aqui é o pôr de nível na briga ali Ahm Ataque de agressão Perfurante Olha Diminui o custo da passiva Da habilidade passiva Não, ativa Vamos fazer um cerco em Melos Só lutar no campo de batalha Fazer passar fome E lutar no campo de batalha Ahm Aqui Os covardes nos atacaram, né? Esperaram a gente ficar Esperaram a gente ficar na Na nossa aqui Tranquilo Pra atacar a gente Vão mirar aqui em cima Argus Ataca os caras aqui pra me ajudar Por favor Minha cidade foi pilhada Não sei o que fazer agora, mano Se eu dou upgrade aqui Não sei se vale a pena As guarnições aqui Faço um exército O cara tá saqueando aqui Ah, eu tenho um emissário Chegando nos outros lugares, né? É uma boa ideia Mandar ele pra Troia Vamos consertar O que precisa ser consertado Aqui é bom consertar Porque os caras vazaram Em Mykonos Então vale muito a pena Pedra não vale a pena consertar, não Aqui comida vale a pena Com certeza Filho da puta Quebrou tudo que tinha comida Ele, mano Desgraçado Mais alimento Pronto Aqui a gente tá safe Construção disponível Sinceramente Se tiver dano pra fazer Crescimento da província Caguei pro crescimento Dessa província, na moral Custo de recrutamento Manutenção Nada disso é importante Vamos fazer uma guarnição Mais forte Pro caso dos caras Conseguirem passar E atacarem a gente Eu acho que não consegue Ítaca Porra, esses caras Tão tudo neutro, né? O pessoal de Ítaca Ataca os caras Aqui, mano Pronto Bota pra atacar Os caras aqui Vamos ver se eles ajudam A gente O pessoal de Ítaca Buscar acordo Eles querem comida Vamos lá Vamos fazer um acordo Pronto Vou conseguir madeira Por 10 turnos Eles vão conseguir comida E eles vão atacar O inimigo da gente Vou deixar os heróis Guarnecidos Que eu não tenho O que fazer, mano Uma hora Os caras vão tomar Nossas estruturas ali Vamos passar mais uma vez O turno Olha só Sarpedão Nos atacou Rapaz Isso aqui vai ser um massacre Nossa Isso vai ser um massacre Eu vou gostar De jogar essa batalha Vamos lá A gente apanhou tanto Faz um tempinho, né? Essa é a melhor formação Que a gente pode fazer Gigante na frente Uns lanceiros pra atirar E vambora Se eles vão atacar a gente Ou vão esperar os reforços Eu não sei Acho que é bom A gente dar uma esperada, né? Vou vir pra cá Pegar essa colina aqui Vamos lá Operação colina Vamos subir ali Nossa, olha a demora, galera Olha a demora Os caras estão tipo Muito lento, velho A gente vai chegar na colina aqui Eles vão passar Vai ser tipo um vale da morte aqui Porque esse lado é ruim Horrível lutar Eles tem a vantagem aqui Da colina Não vai rolar lutar ali em cima Vamos lá Nossa, vai ser uma surra Que vocês vão tomar, irmão Vamos lá Vamos dar aquele charge bonito Nossos arqueiros vão fazer a festa Mas tem que chegar perto Eu não vou trocar arqueiro não, mano Esses arqueiros leves Estão dando um trabalho Para os inimigos Estou pensando em não trocar nunca Os arqueiros Ó Nossa, já tomou Nas costas aqui Esses caras aqui Vem pra cá Vem pra cá Ah, tem Olha aqui Ó o amiguinho aqui Do lado aqui Vem pra cá Acaba com eles aqui O charge tá bom Vamos desafiar o sarpedão Para um duelo Que ele vai ser obrigado A lutar com a gente Atira aqui Atira aqui Meus arqueiros Não quero ninguém Correndo atrás de ninguém Aqui vai ser só lança Na fuça, mano Vamos lá Eles não tem armadura Esses caras vão morrer Igual papel Corre Puta merda Vou ter que botar os aliados Pra correr, doido No modo Vai ter que ser o modo Escaramuça aqui Porra, o duelo com o sarpedão Não rolou não O duelo doido Ae, agora vai ser o duelo com o sarpedão Boa Ae, fizemos cara Nossa Fizemos todo mundo correr aqui Esse cara aqui foi provocado Não tem como mexer Acho que tá na hora De usar os arqueiros Pra acabar com Os skirmishers inimigos, né Atira aqui no meio Tá dando certo Fizemos cara Fizemos todo mundo aqui recuar O sarpedão perdeu Tá perdendo o duelo Nossa senhora Tomei Beleza Ih, ele vai ativar Aristeia Daqui a pouco Todo o exército do cara Tá fugindo Se ele vai ou não Ativa a Aristeia É um ponto Ah, ele tá perdendo o duelo O sarpedão perdeu o duelo divino Não vai adiantar não Pra cá O gigante tá aqui Cadê o outro gigante? Ah, ganhamos Ganhamos o duelo Com o sarpedão aqui Ah lá Morreu Quer dizer Perdeu Não morreu Vamos lá Ele vai fugir, né Não é possível Porra, os caras tão tudo aqui ainda, mano Tá todo mundo aqui ainda, doido Vamos meter flechada aqui Ah, fugiram Vitória Ah, se fodeu o sarpedão A colina ainda foi a vantagem deles Ok Eu vou pegar Recuperar, né Pra gente encher a vida de geral Ah Bronze Eu aceito, doido Pra não brigar com você Mais um declarou guerra contra nós É incrível Ninguém aqui é confiável Tá escrito confiável Tá escrito confiável Mas os caras são loucos, né Ninguém segura os caras E eles vão atacar a gente E vão tomar essas porra aqui Espero que meus aliados me ajudem De novo, cara Eu tô em guerra com o planeta inteiro Eu tô em guerra com o planeta inteiro É isso Caralho Beleza, então Bicho Eu tô em guerra com o planeta inteiro Bicho Eu tô em guerra com o planeta inteiro, cara Eu tô em guerra com o planeta inteiro Eu tô em guerra com o planeta inteiro Eu tô em guerra com o planeta inteiro Daqui a pouco Daqui a pouco eu vejo isso aqui É o seguinte Vitória acirrada Galera, é o seguinte Eu vou lutar esse cerco No próximo episódio Elas ainda não tão passando fome Eu vou tomar a cidade É... Não nesse vídeo No próximo E a gente vai ter que voltar pra cá Porque a Hipólita tá aqui, ó A Hipólita tá desse lado aqui, mano Como é que eu faço agora, então? O inimigo tá recuperando o território aqui Tem um exército de Amazonas aqui Rapaz Rapaz, isso aqui vai ser meio tricky Essa região delas eu não esperava ter pra mim, tá? Talvez eu consiga fazer paz com as Amazonas Não é meu alvo? Eu não quero ser inimigo delas? Eu queria ser inimigo de Troia Não das Amazonas, cara Eu posso fazer paz com os Dóricos Com a Kiss Ah Dá pra fazer paz com esses caras aqui? Ah, dá pra fazer paz com esses malucos aqui, ó Vamos fazer paz com eles E pacto de não agressão junto Eu não quero ficar tretando com ninguém, não, mano Na parte de trás do meu território, não Ah, os caras aqui Deixa eu ver, ó A Kiss eu não vou fazer Eu vou destruir todo mundo que tá aqui em cima Ahn Lorica Esses caras aqui, talvez eu faça paz com eles E um pacto de não agress... Peraí, caralho Vamos lá Paz, mas um pacto de não agressão Vamos pagar uma grana pra esses filha da puta Cento e cinquenta Cento e cinquenta O que eles têm que tá em falta? Pedra e bronze, né Cento e cinquenta Quinhentos de bronze Não chega perto, mano Deixa eu ver aqui Buscar acordo Eles querem a região da Trinácea Porra, eles querem a região que tá lá embaixo Sai fora Não vai ter guerra, então Deixa eu ver o outro aqui Lícia, não Não Eu não queria entrar em guerra com todo mundo, mano Aí é foda Deixa eu ver se dá pra fazer um pacto de não agressão com esses caras aqui Porque eu não quero ser atacado do nada, não E acesso a tropas Pronto Aliado defensivo Vamos lá Beleza, eles estão em guerra com as Amazonas Eles são aliados de... De Micenas e Argos São meus amigos agora Agora eu tenho um amigo Dá pra confederar? Ih, rapaz Pera aí Dá pra confederar com esses caras aqui? Ih, vamos confederar Pronto, confederei Olha Ganhei um amiguinho Confederei com eles aqui Ganhei cavalos Interessantíssimo Olha isso aqui, mano Ganhei um exército novo Ganhei cavalos Maravilha Vamos pegar uns bônus aqui Bom É, mano É doido É Ganhei cavalo Ganhei sacerdotisa Ela também ganhou uns níveis aqui Vamos lá Graça dos deuses Empovoado próprio Satisfação Ahn Não Graça pra Efésio Sai fora Meu negócio é Ares É o deus da guerra, mano Aqui vai ser o lugar que eu vou recrutar meus caras Eu tenho um exército pequeno aqui Olha que interessante, velho Unifiquei aqui Ganhei essa parte aqui deles também Do território Perfeito, mano Perfeito Agora eu tô mais próximo dos nossos inimigos desse lado aqui Olha só Talvez eu mande o meu exército pra cá já Pra ter aquele ataque Aquele ataque escroto logo Manda dois exércitos Bom, vamos encerrar por aqui A gente unificou quase toda essa região aqui Até o próximo episódio, galera Fui